Música Onde tu tá, onde tu tem a na rua Música Tá na hora do chão, vai casar com a noveira Quando morreu, pede de rir, a noite de rir Música Tá na hora do chão, vai casar com a noveira Partiu alto, onde tu tá, onde tu tem a na rua Música 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 Mas a Zé, que a Mano, o C maior Música Se a Zé foi de frente pelo clínico E a função da setor do convite A Adriana, só vem o suí Ai, mas que beleza Mas a Zé foi de frente pelo clínico Música Mas a Zé foi de frente pelo clínico Música 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 Música